Fala galera, aqui quem? Falava Gabs Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e curiosidade a um leaker bem famoso aí do jogo, que é o FNBR Leaks, que ele divulga várias coisas novas a respeito do Fortnite Battle Royale, ele publicou no seu Twitter recentemente a seguinte imagem que é do portal, do portal principal do mapa lá no céu, como ele ficará no dia 18 de agosto ou seja, daqui 5 dias o portal terá esta aparência, ou seja, muito menor do que como ele está quase todo encolhido já, praticamente, e ele escreveu o seguinte que no dia 21 de agosto, esse portal, essa fenda temporal, irá encolher e se fechar por completo e muitas pessoas estão apostando que acontecerá algum evento ao vivo no dia 21 de agosto mostrando esse acontecimento, aí eu já não sei, mas mano, dia 21 de agosto é 2 dias antes do dia 23 ah, o que tem no dia 23 de agosto, Gabs? bom, de 23 de agosto, é quinta-feira que vem, terá a semana 7, né? o lançamento dos desafios da semana 7 aí, do passe de batalha e todo mundo sabe que a semana 7 é a última aí que vai revelar a skin do Pé na Estrada a skin secreta do evento Pé na Estrada e essa skin, muitas pessoas estão falando que vai ser deuses egípcios aí, coisas parecidas com, digamos que coisas mitológicas, né? eu não vou dizer minha opinião a respeito dessa skin mas tudo que eu tiro de conclusão é que, pela imagem, né? que dá pra ver, é uma skin que usa capuz e é isso aí, tá ligado? mas enfim, não vou falar aqui sobre a skin eu vou falar sobre o que essa skin poderá fazer no futuro do mapa do jogo todo mundo sabe que a skin do personagem, na verdade, né? o visitante, ele veio, né? como a skin secreta do evento Filmaço que é a mesma coisa que o evento Pé na Estrada e ele, além de ser somente uma skin teve participação direta aí com os acontecimentos da quinta temporada porque foi ele que lançou o Foguete, tá ligado? foi o visitante que fez o lançamento do Foguete que assim criou as fendas atemporais e teve toda aquela história aí da quinta temporada aí eu pergunto pra vocês o que será que essa nova skin secreta do desafio aí do Pé na Estrada vai fazer no mapa? com certeza não será somente uma skin secreta ela fará sim alguma coisa no jogo fará alguma coisa que acarretará em mudanças, né? no mapa, na quinta ou até mesmo na sexta temporada aí, manos, tem uma coisa o visitante, ele chegou na quarta temporada e ele fez o lançamento do Foguete e o Foguete já estava no jogo desde o início da quarta temporada e era muito provável que o Foguete seja lançado, né? ele chegou lá já no começo da quarta temporada pra ser um participante direto dos acontecimentos da quinta temporada só que na quinta temporada que é a temporada que estamos hoje o que veio de novo no mapa? não estou falando em locais novos no mapa ou até mesmo armas novas como por exemplo o Parede das Palmeiras, né? que foi adicionado nessa quinta temporada o bioma de deserto também eu não estou falando disso estou falando em coisas no mapa novas que foram adicionadas na quinta temporada que poderão ter alguma participação direta e um acontecimento bem grande aí no game e eu tenho quase certeza que esse item novo que fará alguma mudança no mapa são as cabeças de pedra os moais, né? as cabeças da Ilha de Páscoa que foram adicionadas nessa quinta temporada e só que, mano elas foram adicionadas e todas elas surgiu uma teoria recentemente estão olhando em direção a fontes salgadas todas as visões delas o olhar delas passa por fontes salgadas então por isso muitas pessoas estão falando que fontes salgadas será removida ou acontecerá alguma coisa ali no local não só porque as pedras estão olhando naquela direção mas também porque o portal a fenda temporal principal que está no céu do mapa está em cima de fontes salgadas ou também porque tem aquela casa com aquela base secreta lá embaixo mas eu não acredito que fontes salgadas será removida justamente pelo fato de que é uma cidade muito, muito querida pela comunidade teve aquela história de Torres Torres, né? que seria atingida pelo meteoro e que iria ser destruída na quarta temporada e aquilo foi só uma teoria eu inclusive fiz um vídeo falando dessa teoria que eu acreditei muito nela muita gente acreditou nessa teoria e só por causa de uma teoria não era nada oficial a comunidade já caiu em cima da época falando que não era pra ela remover Torres Tortas caiu xingando já tipo, era só teoria a comunidade já acreditou bastante e já começou a xingar lá o pessoal pra não remover Torres Tortas e eles acabaram não removendo talvez o destino do meteoro realmente seria Torres Tortas, né? quem sabe só que como a comunidade caiu em cima eles colocaram em depósitos empoeirados eu já não sei mas a comunidade realmente não gostou nem um pouco de que Torres Tortas seria removida e foi só um boato, sabe? foi só uma teoria e se essa teoria de que fontes salgadas será removida fica um pouco mais forte conhecida aí dentro da comunidade eu não sei como que vai ser a reação das pessoas em saber disso, né? não sei se vai ser outra teoria aí do meteoro que vai causar polêmica dentro do jogo, né? vai saber mas o que eu quero dizer é que eu acho, né? agora tô falando a minha opinião que essa skin do Pé na Estrada que será divulgada será lançada aí na semana que vem ela fará alguma mudança no mapa com participação dessas pedras dessas cabeças de pedra na verdade que eu ainda não sei o que vai ser mas eu acho que vai ser alguma coisa assim porque se formos comparar o skin do Pé na Estrada com o visitante eles terão alguma participação no jogo, né? muito importante o visitante foi muito importante aí pra quinta temporada e eu creio que a skin do Pé na Estrada também vai ser muito importante pra sexta temporada e eu acho que a única coisa que poderá mudar no mapa uma coisa nova que vai acontecer são essas cabeças de pedra não sei talvez o skin vai vir pro jogo vai ter alguma historinha que ela vai sei lá alinhar essas pedras fazer alguma coisa e vai acontecer alguma parada nova no mapa aí eu expliquei uma teoria semana passada que está bem alta aí também que é sobre a remoção da cidade dos tomates porque eles encontraram dentro dos arquivos do jogo a cabeça de tomates em forma de estátua, né? que irá ser adicionada a colinas assombradas e muita gente está falando que ela será removida por alguma coisa nova então muitas pessoas estão apostando de que no lugar da cidade dos tomates vai ter uma nova base militar porque os itens de base militar itens militares foram encontrados dentro dos arquivos do jogo já fazem um bom tempo, né? e não se sabe para que eles servirão muitas pessoas estão falando que terá uma nova base militar no lugar da cidade dos tomates porém bem próximo da cidade dos tomates também tem o que? tem o maldito bunker secreto eu já estou de saco cheio desse bunker porque com certeza é a parada mais misteriosa que tem no mapa do jogo desde a quarta temporada o bunker foi adicionado ao jogo na quarta temporada e desde então não aconteceu nada com ele ele continua intacto muitas pessoas apostavam que aconteceu alguma coisa com o bunker ainda na quarta temporada mas não aconteceu nada e até agora na quinta também não aconteceu nada com ele então é por isso que eu acho que não vai acontecer nada com o bunker secreto nessa temporada apesar de ter algumas teorias de que a skin do pé na estrada vai vir vai mexer no bunker vai acontecer alguma coisa com o bunker nessa temporada eu ainda penso que não justamente pelo fato de que temporada passada ele foi adicionado não aconteceu nada então né como eu disse a minha opinião é que ele ainda vai ficar um bom tempo parado aí no jogo talvez com a vinda da base militar o bunker tenha alguma utilidade tenha alguma coisa nele aí quando a base militar chegar ao jogo mas se ela realmente vir né se realmente a base militar for adicionada ao game aí sim a gente pode pensar no bunker mas por enquanto ainda não penso no bunker justamente pelo fato de que ele está um bom tempo parado e não aconteceu nada com ele então é por isso que eu ainda estou acreditando mais na teoria de que as cabeças de pedra farão parte aí do futuro do jogo na sexta temporada do jogo terá algum acontecimento com essas cabeças de pedra a teoria da cidade dos tomates acho que vai ser uma coisa secundária na história do jogo não tão importante assim mas é claro que é só minha opinião isso tudo é teoria mas o que sabemos é que o portal a fenda temporal principal no mapa irá encolher irá se fechar totalmente em breve e com certeza tem alguma relação com a skin nova a skin secreta do evento do pé na estrada que ele será lançado semana que vem quinta-feira que vem dia 23 mal vejo a hora para ver o lançamento dela porque com certeza vai ter alguma mudança aí na história ou no mapa do jogo porque por enquanto nessa quinta temporada não tivemos tantas mudanças assim na história do jogo ou até mesmo no mapa é por isso que todo mundo está esperando ansiosamente aí por semana que vem no lançamento da skin secreta do pé na estrada e bom agora para finalizar o vídeo só mostrando uma gameplay aqui da nova arma que virá o jogo muito provável que amanhã a sniper pesada a famosa Barret que será uma sniper muito muito forte muito potente o dano dela é de 157 na categoria lendária e de 150 na categoria épica isso no corpo se você dá um headshot com qualquer raridade seja épica ou lendária é insta-kill obviamente ela é muito potente muito mesmo só que o tempo de recarga dela é de 4 segundos é um tempo muito significativo então é bom você jogar com ela estrategicamente não sair rushando loucamente porque não é mais sniper para rushar o tempo de recarga realmente é muito grande como dá para ver na gameplay e é muito provável que essa nova sniper pesada a sua bala ter a capacidade de perfurar de atravessar alguma construção muito provável que somente uma camada de construção então se seu inimigo está atrás de alguma parede ou escada você dá um tiro a bala irá atravessar essa parede irá perfurar irá atingir o seu inimigo não se sabe se o dano será o mesmo de um tiro a seco se vai tirar 150 do mesmo jeito mas pelo que sabemos ela terá essa habilidade de atravessar construções mas enfim galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado eu contei aqui algumas teorias que estão sendo bem faladas na comunidade do jogo a respeito da nova skin secreta do pé na estrada ou também do futuro do mapa coisas que irão acontecer comente aí embaixo sua opinião se você concorda ou não com alguma dessas teorias e qual a sua teoria se você tem alguma teoria diferente comente aí embaixo que eu vou ficar bem feliz e ler a sua opinião e mande para o seu amigo para ele ficar sabendo também dessas teorias se ele adora saber as teorias do jogo se ele gosta de pensar também qual vai ser a história do game é bem da hora ver a comunidade unida tentando desvendar os mistérios da história do Fortnite Battle Royale então é isso galera se você gostou deixa seu like que não custa nada me ajuda muito então é isso galera valeu falows aquele abraço e eu fui e eu fui e eu fui